Oi gente, esse é um aviso para quem tem uma Clio básica Mostra que vocês podem me ajudar Deixa eu aviso, acho que melhorou É... Minha Clio perdeu um negocinho, a bondagem dela que fica no pescoço Eu levei ela para a escola e quando ela chegou a bondagem não estava mais aqui Sumiu Eu pensei que alguém poderia me ajudar Se tem duas Clios ou acabar me ajudando Eu ainda não sei quanto eu vou pagar por uma bondagem de um Clio Do pescoço Mas alguém pode me ajudar, vocês podem comentar no vídeo Daí eu vou ver se eu entro em contato E tento negociar Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado e me ajudem Tchau